Hum, vou trocar esse batom. Esse batom é roxinho claro, mas não tá nem aparecendo no vídeo. Inventei de passar um batom vermelho, mas lembrei que os lábios tá bem detonado do frio aqui do Goiás. Bom, vamos lá. Que tal? O batom que eu tô usando é um vermelho alaranjado. Esse aqui é da marca Chines, o Bambolê. Amo esse batom maravilhoso. Tem que arrumar esse cabelo. Esse cabelo secou ao natural e tá assim meio, sabe, liso, espigado. Porque a última progressiva que eu fiz nele, eu vou falar. Vou falar sobre esse corte repicado louco que eu fiz de novo. O cabelo tava gigante e eu cortei de novo. Vou falar porque eu cortei. Ah, esse vídeo é de um bate-papo aí maravilhoso que eu quero ter com vocês, meus amores. Quero colocar vocês em dias de alguns assuntos. Vou ter que sair. Tem um tempinho pra me arrumar e aí vou falar um pouquinho com vocês sobre muitas coisas. Vou fazer uma transformação, aproveitar e fazer uma transformação com vocês. Porque eu vi um vídeo com essa pegada, achei legal. E também porque eu tô com muita saudade de fazer um vídeo conversando, colocando vocês a par de algumas coisas. Vocês tão me cobrando muito vídeo sobre a reforma. Pra quem não sabe, o segundo andar da minha casa tá faltando fazer o acabamento. Ainda não fiz. Esse vídeo vai ser meio que vlog porque minha filha vai chegar. Foi só no mercado. Gente, fiz esse corte repicado por quê? Pra entrar melhor no Mega. Pra quem me vê sempre de cabelo comprido vai falar Meu Deus, a mulher cortou o cabelo? Cortei o meu. O meu real é até aqui. Eu cortei ele porque eu tava cansada. Queria tirar um pouco desse comprimento. Tava pesado. E eu tô sempre usando o Mega Ré. E o último que eu tava usando era o Mega Ré de fita adesiva. Então, ao invés de colocar ele, eu vou fazer uma transformação rápida. Eu vou colocar esse aqui que chegou pra mim. Esse aplique veio com 70cm, mas eu já cortei bastante. Aí eu vou colocar esse cabelo aqui com vocês. Ele é 100% humano. Mostrar como eu faço quando eu uso o Mega de Tic Tac, que é quando eu tô fazendo a pausa do meu Mega de fita adesiva. Esse aqui é de Tic Tac. Eu recebi esse. Eu gosto muito da embalagem deles. É muito bonita. Nesse vídeo eu vou colocando o cabelo, fazendo a transformação e conversando com vocês. Ele vem assim nessa embalagem tradicional. Vocês sabem que eu tenho muitos produtos dessa empresa. Todos os meus aparelhos de cabelo é de lá. Eu gosto muito. É internacional, mas é um preço muito mais barato do que os produtos brasileiros. Tem um resultado muito bacana. Gente, pra quem não quiser usar o cabelo todo, quiser só dar um crescimento e volume pro cabelo, tem essa aqui que ela é vendida separada. Ela tem quatro Tic Tacs, tá? É 240g que eu tenho aqui de cabelo. Veio com 70cm, enorme no bumbum. E eu cortei bastante e tá acima da cintura agora, porque fica melhor. E ele é na cor Black, tá? Jet Black. Gente, é um cabelo maravilhoso. Tenho muitos, muitos apliques desse site. Tipo, tô na pressa, tô aí no meu intervalo do meu Mega. Eu preciso me agilizar. O que que eu faço? Eu começo colocando... Essa aqui tem quatro Tic Tacs. Então, eu vou começar por ela. Dividir o cabelo aqui. Eu vou pegar essa escova só pra me dar uma desfiada na raiz do cabelo, onde eu vou colocar o Tic Tac, tá? E aí vocês vão ver isso. Ele fica mais natural, depois que você colocar, você modelar junto com o seu cabelo, com a chapinha ou baby liso. No caso, tá liso. E aí eu vou ficar com ele liso. Vou colocar só pra mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, voltando a falar dos assuntos. Esse cabelo sai em torno de... Entra no site, gente. Tá todo em português, apesar de ser um site gringo, tá? E vocês vão gostar. A primeira mecha que eu falei é aquela que dá volume, que você pode comprar separado. Essa aqui, ó. Ela fica muito natural, tá vendo? Bom, então vamos continuar. Aí agora eu venho colocando, ó. Em cima da orelha, né? Eu divido assim e coloco as duas mechas de três. Três, três tic tacs. Ó, eu sempre gosto de colocar em cima da orelha, aí aqui, nessa parte do meio, no meio. E aí faz do mesmo jeito do outro lado. Vou colocar mais duas telas, sendo uma de cada lado, ó. Em cima da orelha, pra trás. Esse cabelo tem uma qualidade muito legal. Como eu tava falando pra vocês, é... Como eu mostrei aí no começo do vídeo, eu falei sobre o cabelo que ficou, secou mais natural e ficou um pouquinho mais liso. É porque a última progressiva que eu fiz, que eu utilizei, foi a progressiva da Vegan Hair. Vocês sempre falam, André, eu mostro como o cabelo ficou lavado agora, quando você já fez o tratamento no mesmo dia. Eu não gosto de fazer progressiva no mesmo dia e enxaguar o cabelo no mesmo dia. Porque se torna um tratamento mais agressivo se você faz dessa forma. Como aqui tá muito quente, eu vou dar uma enrolada nesse cabelo aqui pro lado. Mudando de assunto. O último Long Hair que eu tava utilizando, a técnica, foi de ponto americano. Foi uma técnica que eu gostei bastante. Porém, é bom você utilizar durante um tempo e depois você tirar, deixar o cabelo respirar. Pra não agredir o cabelo, tá? É importante você ter essa noção. E então, por conta disso, eu tô deixando ele respirar. Aí, quando eu quero dar um comprimento pra ele, eu vou e coloco o Mega Hair. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que olhar pro meu Mega Hair, né? Porque eu já fiz o corte nele, então já tem as mechas do lado certo pro corte certo. Tá? Eu fiz o corte arredondado, então você tem que observar na hora de colocar pra não colocar errado. Isso, gente, eu não sei como ensinar isso pra vocês. Isso é porque vocês sabem que eu sou cabelareira e eu já entendo muito disso. Não tem como eu explicar como fazer o corte, como colocar, saber colocar o lado certo depois. Isso tem que ser bem legal aí dos dois lados. Observe aqui, ó. Já achei duas iguais. Isso. Aí, agora, eu só tenho que ver qual é a maior e qual é a menor. Tá. Então, agora eu venho... Ó, essa parte eu não coloco. Essa parte... Essa parte... Essa parte aqui é a parte do... Do Baby Hair, a parte do cabelo mais curtinho. Como eu falei pra vocês, eu não coloco nele. Aí, eu venho e coloco essa de dois. Aqui em cima não precisa desfiar porque não tem perigo de descer. No meu caso, né? Porque eu vou só ali e volto. Mas, pra quem for fazer pra ir pra um evento, pra ficar mais tempo, eu tenho a técnica aí no canal que você coloca e não sai por nada. Depois eu vou fazer o vídeo um mês, pós-progressiva, pra falar, dar o meu parecer. Se vale a pena comprar, se alisou, como o cabelo tá. Porque tem quase dois meses. Então, agora eu vou pra última tela. Eu coloco mais duas de dois tic-tac de cada lado. Vocês vão ver que no resultado final fica super natural, gente. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Legendas por TIAGO ANDERSON